Salve Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tamo aqui com o que cara? Mais um som! Do meu mano Crono! E de uma obra que a gente não conhece E eu to muito ansioso pra descobrir Parece sombrio, o negócio todo tipo... É anime ou é mangá? A mangá deve ser! Mas será que já foi adaptado? Tommy Junji Ito, Maldição Tia Mai Sabe o que eu lembrei? Do Crono Sabe o que eu lembrei? Aquele mangá que a gente comprou, Orochi Nossa, eu quero ler, velho! Que a gente ainda não leu A Taze comprou só por causa da capa E mexe com alguma coisa de maldição, de terror Alguma parada assim Porque a gente ia muito lá no Bars and Nubble Que é uma biblioteca que vem aqui E cara, eu peguei isso aqui Eu amei! Tipo assim, eu peguei e comecei a folhar E falei, cara, quero conhecer essa obra Se alguém conhece sobre Orochi Se alguém já leu, passa um feedback Que a gente vai começar a ler A gente tem o volume 1 e o volume 2 Parecia muito da hora E eu falei, fui e comprei E passa uma vibe, né? Passa a mesma vibe Enfim, bora conhecer mais Olha só o rosto Que coisa, tá bonita essa arte aqui, tá? Tá muito lindo Se não der medo de noite, tá bom Scooby Doo? Felma Morri de medo Caralho Ah, o pior tipo de amor Como querer ter a posse de quem se relacionou Um rosto belo no nosso hotel Você é pôr-te, assim como eu Todo mal que você sofre mereceu Eita, pôr-la E a vida se esvaz Olhando em seus olhos Todo mal que faz Só senti a paz Quando você morreu Não achei que fosse prazeroso te matar É uma maldição te amar Enquanto o seu corpo eu desmembro Não sei o porquê disso Mas não me arrependo Porque é tão prazeroso te matar É uma maldição te amar Oh, doce, tome, é Então, oh, tome, é É amor e ódio O que eu sinto por você Com mim Credo, velho Tá, é muita informação Pera lá Ele gostou Ele amou muito ela Eles se relacionaram E ele queria ter posse dela Só que daí ele acabou matando ela Porque ele descobriu que ela é tão podre quanto ele Os dois são podres E ele foi e matou ela primeiro É, meio que isso Mas por que ela é podre? Mas pelo que eu entendi Talvez ela, tipo Como pode dizer Brincou com os sentimentos dele Porque, tipo, ele ama ela mesma Mas depois acabou matando Mas pelo que eu vi Ele era tóxico Ele queria ter posse dela Também, é Mas e por que ela era tão podre quanto ele? O que ela fazia? O que ele faz pra ele ser podre? Porque ela é o próprio diabo E ele? E ele é o próprio diabo Só que humano, né? Caralho, velho Pra enlouquecer é fácil Você tira minha paz Ignorando minha razão Sanidade não existe mais Bela por fora Mas não é assim que vejo Carne fraca que nos faz Sucumbir ao obscuro os desejos Como amar demais Ou odiar demais Dá pra ser mais bela Se esconde um monstro Monstro Caralho, velho Caralho, velho Aquela cena ali é a referência Daquele filme antigo, né? Do cara me deu uma chave Uma coisa É amor e ódio O que eu sinto por você Com mim Se Eu não consigo Tela Ninguém vai ter Ninguém vai ter Eu quero Preciso De você Que massa o dedo que ele fez Comigo Ele é psicopata Por ela pra caralho Mas quem que é esse, cara? Tipo A música da Tomie Mas tá falando muito dele Será que é o Crono? O próprio Crono na obra, tá ligado? Querendo ela Afinal, eu tô zoando Quem que é esse? Talvez é o organista? Pois é, porque a música da Tomie Era pra falar, acho que Da visão dela E não da visão dele Sobre ela Isso, tá contando Exatamente isso Caralho Caraca Caralho Você morrer, você morrer Tomia Cara Eu não sei porquê, mas me lembrou aquele filme Que a mulher morre E o rapaz não ajuda ela Que são namorados, ela morre O namorado não ajuda ela E ela meio que fica, vira um Um encosto Aí no final do vídeo ele é fotógrafo Ele descobre através de uma foto Que ela tá assim pendurada nos ombros dele É bizarro Me lembrei desse filme Só sei que eu gostei muito da arte Eu acho que não tem animação Mas eu não entendi muito bem Porque ficou sobre a visão dele E não sobre o que é a Tomie Não deu pra entender se ela é um demônio mesmo Se ela é toda fofinha Mas quando eu descobro ela é uma maldição Enfim Deixa nos comentários, explica mais um pouquinho Pra gente sobre a obra Junji Um pouquinho mais sobre a Tomie E se você conhece a obra Orochi Explica pra gente se vale a pena ou não Que nós vamos começar a ler em breve Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Por favor Ajuda muito o canal da gente Pro YouTube não esquecer Qualquer comentário Qualquer comentário E Tu Dá uma zoiada ali Se você realmente tá inscrito no canal Rapidinho Rapidinho Só confere Só confere Enfim Vamos deixar Você se inscreve né Porque não é só conferir E o que não tá aí Se inscreve Vídeo do Crono Original na descrição Junto com nossas redes sociais Pra você ficar mais pertinho Discord Rochinha Tudo que você precisa Isso aí E vamos deixar também Aqui ó Olha só que obra de arte Último vídeo Pra você clicar e gostar Aqui ó Aqui pra você meter uma dedada E se inscrever no canal Com ativar o sininho Com três toquezinhos só Porra Porque se você não escrever Cara